Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Hoje eu quero responder aqui o nosso amigo Thiago do Nascimento Ele pergunta o seguinte Tem um GM Celta e queria saber se tem como converter ele para flex Bom, tudo tem como A viabilidade desse vale a pena Porque é o seguinte, pra você passar o motor a gasolina pra flex Primeiro passo, a gente tem que pensar no seguinte Tem que pensar que tem que ter um controlador Tem que ter uma unidade de comando que gerencie isso Então quer dizer, você já vai ter que mudar todo o seu sistema Muda o chicote Não é padrão Porque você tem partes ali que trabalham com a injeção de gasolina de partida a frio Então são muitas variáveis E o principal mudar taxa de compressão Você vai ter que mexer com o motor taxar mais o motor pra chegar próximo lá do da taxa pro álcool pro etanol Então eu acho que não convém Não valeria a pena Existem os gambiarros da vida que o pessoal anda fazendo botando um aparelhinho pra aumentar o tempo de injeção dar uma mexidinha na ponta aquela coisa toda mas cara não vale a pena Muita dor de cabeça depois você tem problemas futuros Então o ideal ou fazer tudo bem feitinho ou não fazer nada Se for fazer tudo bem feitinho eu acho que sai bem caro Então no final vale a pena você trocar de carro já pegar um flex já prontinho Show de bola Espero ter respondido então vocês Forte abraço Valeu Boa semana pra vocês Boa semana pra vocês